Começando a audição dos panda, vamos lá. Respira, respira, vamos lá, Diego Rudev na cabeça, respira, respira. Respira, entrando no clima, dos panda na copa, respira, respira, fazemos as nossas lentes de audição, segunda apresentação amanhã. Respira, 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 respira. Respira, respira. Amém. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.